Bom dia, laranja aqui ó, 3 reais e 59 centavos, batata inglesa 6,49, cebola branca 2,99 e o tomate batendo recorde de venda 1,89 reais, pimentão 3,99, cenoura 3,49, banana maçã 4,49 e dizer pra vocês que hoje o atendimento só é até meio dia, aproveita viu, hoje só é aberto até meio dia aqui, até meio dia hoje o atendimento até meio dia só, ô carne de porco bonito aí ó, figorifo aqui, jovão aqui ó, carne de gado aqui, higiene total, olha aqui ó carne de porco e dizer que o atendimento só é até meio dia hoje, até meio dia, atendimento hoje aqui no supermercado jovão só é até meio dia cuida, fruta aqui na promoção, tomate, legume 1,89 aqui, supermercado jovão